E aí galera, como é que vocês estão? Aqui quem fala é o Jackson, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Unbox do canal Tenda Mia me patrocina, pelo amor de Deus, mais uma encomenda da Tenda Mia Crianças, cuidado com estiletes, objetos pontiagudos, cortantes, enfim Vou abrir aqui o estilete para abrir a caixa Ok, bem embalado, curtir, ele vem a embalagem dentro de uma embalagem, curtir Fechando, não vai ser necessário, eu acho Vai na mão mesmo Bom, acho que vocês já viram o que é, é mais um Raymond Collection, o segundo humano da Raymond Collection na coleção Então eu vou trazer para vocês aí a doutora L. Sattler, de Jurassic Park, da Raymond Collection A embalagem está um pouquinho danificada, porque essa parte vem assim dobrada, mas ok Nada que vá danificar a figura que é bem protegida e também foi bem embalada até então Então esse foi o Unbox, a doutora L. Sattler de Jurassic Park, da Raymond Collection Então fique atento que o mais breve possível eu vou trazer um review dessa figura no canal Fui! Perdeu algum vídeo do canal? Não se preocupe, vai aparecer aí na tela algumas indicações de vídeos que fiz de algumas figuras da minha coleção E para não ficar de fora das novidades, se inscreve aí no canal E também não se esqueça de seguir nas redes sociais Arroba JP Actions no Twitter, Facebook e Instagram